Abra sua Bíblia no livro de, na segunda carta de Pedro. Irmãos, quando nós estudamos as Escrituras, quando nós lemos as Escrituras, nós precisamos ter em mente pelo menos três formas, ou as Escrituras nos ensinam de pelo menos três formas diferentes. Elas nos trazem pelo menos três revelações diferentes, pelo menos. Há diversos outros ensinos, mas pelo menos três revelações. A primeira delas é a revelação da obra de Cristo. Então sempre quando você abre a Escritura e você vai ler e estudar a Escritura, você deve buscar uma revelação da obra de Cristo. O que está sendo revelado da obra de Cristo, daquilo que Cristo, daquilo que profetizava da vinda de Cristo, aquilo que foi a obra de Cristo consumada, e daquilo da obra de Cristo que ainda, aos nossos olhos, está por ser consumado. Porque aos olhos de Deus já está tudo consumado. Por isso o próprio Senhor disse na cruz, está consumado. Ali foram consumadas todas as coisas, mas nós, limitados ao nosso tempo, sabemos que o Senhor ainda vai voltar, ainda vai vir nos buscar, e ainda há uma obra que aos nossos olhos precisa ser realizada. Essa é a primeira revelação que a Escritura traz. Subordinada a isso, porque toda a Escritura é subordinada à obra de Cristo, ela traz também a revelação de ensino, de conselho, de ordenança, de coisas práticas, aquilo que você deve fazer, de que forma você deve viver, de que forma você deve tratar o seu irmão, de que forma você deve tratar o seu funcionário, de que forma você deve tratar no seu dia a dia, traz ensinos nesse sentido. E ainda a Escritura traz revelação do caráter dos seus personagens, dos seus autores. Muitas vezes ela traz uma revelação muito direta, por exemplo, a Escritura diz que Moisés era um homem manso, o homem mais manso que existiu. Traz algo do caráter de Moisés. Mas muitas vezes essa Escritura traz uma revelação subjetiva do caráter das pessoas. Aquilo que ao ler, você como que salta aos teus olhos uma característica do caráter de alguém. Isso também é revelado nas Escrituras. Tanto o caráter daquele que agrada a Deus, como o caráter daquilo que não agrada a Deus, também as Escrituras trazem. Como traz de Davi, revelando que ele era um homem segundo o coração de Deus, mas nós também sabemos que o caráter dele também foi revelado na sua carne, no seu desejo, pelo adultério, por uma mulher, o seu desejo incontrolável. Mas revelou o caráter dele, não escondeu. Então a Escritura ensina isso. E eu queria, nessa noite, a gente ir estudando um pouquinho do livro de Pedro, da segunda carta de Pedro, que nós pudéssemos buscar, nesta carta de Pedro, essas características, essas revelações. Buscar a revelação da obra de Cristo que está na carta de Pedro. Buscar na carta de Pedro os ensinos práticos que Pedro nos dá a respeito da nossa vida, daquilo que como consequência da obra de Cristo vai agir nas nossas vidas. E aprender com o caráter revelado na carta de Pedro. É isso que eu gostaria que nós, juntos, pudéssemos estar estudando e chegar à conclusão daquilo que o Senhor tem a nos ensinar, aquilo que o Senhor tem para nós e para os nossos corações nessa noite. Então a obra já está aberta, mas vamos ler no capítulo 1, verso de 1 a 4. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Irmãos, o que está revelado aqui é a obra de Cristo e aquilo que a obra de Cristo faz em nós. A eficácia da obra de Cristo em nós. O texto diz, e muitas vezes nós, quando lemos as Escrituras, nós não nos atentamos à grandeza das coisas ali reveladas. Esse texto traz uma revelação que somente ao ler nós poderíamos fechar a Bíblia aqui, embora e ficar pensando nisso a semana toda, a olharmos para a nossa vida e a compararmos a nossa vida com aquilo que está revelado aqui. Porque o que o texto está dizendo? O texto está dizendo que, pelo divino poder de Deus, nos foram doadas todas as coisas, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou, Jesus, para a sua própria glória e virtude. E o 4 diz que, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Irmãos, a palavra está dizendo que nós nos tornamos, quando somos encontrados em Cristo, coparticipantes da natureza divina. O que significa isso? Que nós nos tornamos Deus? Não, significa que, ao Espírito Santo habitar em nós, a natureza santa de Deus habita em nós, e nós somos participantes dessa natureza santa de Deus. E essa natureza santa é que nos livra da corrupção das paixões que há no mundo. Mas por que nós continuamos escravos das paixões que há no mundo? O texto diz que nós somos livres, que nós já fomos capacitados, já nos foi dado condições, já nos tornamos libertos, mas continuamos nos subjugando às paixões do mundo. Continuamos dando muito maior valor às coisas da carne do que as coisas de Deus, do que as coisas do Senhor Jesus. E muitas vezes, e é, para a tristeza nossa, muito comum nas nossas bocas, nós falamos, ah, a carne é fraca, deturpando aquilo que o Senhor Jesus está dizendo lá. O que o Senhor Jesus não está dizendo ali na condição do pecado, mas na condição da carne do sofrimento que Ele estava por passar. Porque Ele chama os seus discípulos para orar, e fala, orem, porque o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E o que é que está na mente dEle? A cruz. É no Getsemane, Getsemane que Ele diz isso. A cruz, a luta, o sofrimento que Ele haveria de passar. E Ele está pedindo ali para que aqueles discípulos se unissem a Ele em oração. Mas nós usamos disso para dar o quê? Julgamento, para dar desculpa à nossa fraqueza e às nossas más intenções. Mas a palavra diz que aquele que foi encontrado em Cristo, a este foi doado. Todas as coisas que conduzem à vida. Então, como podemos continuar escravos das nossas paixões? Como podemos continuar nos lamentando? Como podemos continuar nos conformando às paixões? A obra de Cristo revela que isso já nos foi dado. Já nós somos participantes. E aí o texto continua trazendo aquilo que eu disse que é um ensino prático. O que isso faz em nós? O que a obra de Cristo traz como algo prático de ensino que vai agir nas nossas vidas? Verso 5. Por isso mesmo, vós. Por isso mesmo o quê? Por isso mesmo, já lhe foi dado tudo. Você já é coparticipante da natureza divina. O Senhor já te livrou das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é o quê? Cego. Vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, o que acontece com quem desfruta da obra de Cristo? Ele passa a viver com fé. Interessante que estas virtudes começam, a narração começa falando da fé e conclui falando do quê? Do amor. Começa com fé, termina com amor. E aí vai falar do domínio próprio, da perseverança, da piedade, da fraternidade e do amor. E aí quando o texto diz que procedendo dessa forma, a fim de confirmar a nossa vocação e eleição, o que o texto está dizendo? O texto aqui, no original, a melhor tradução seria assim, de que assim nós podemos, por nós mesmos, confirmar ou perceber a nossa vocação e eleição. O que ele está dizendo? Que o Espírito Santo, que habita em você, vai te fazer agir com estas virtudes. E que ao agir com estas virtudes, você ao olhar para a sua vida e com a alegria que você age, você tenha confirmação no seu espírito de que você realmente foi tocado pelo Senhor. De que realmente a obra do Senhor faz parte da sua vida. E aí como também diz o apóstolo Paulo, o próprio Espírito testifica no nosso espírito de que somos filhos de Deus. E as nossas ações nos certificam de que isso é verdadeiro nas nossas vidas. Mas se você olha para a sua vida e você continua vendo as paixões humanas exercendo muito maior poder do que aquilo que já lhe foi dado, que é participar da natureza divina e ser livre destas coisas, eu posso dizer como afirma o texto, será que realmente a obra de Cristo foi eficaz na sua vida? Não porque ela não seja eficaz, mas será que você já tocou, já deixou-se tocar pelo Senhor Jesus? Será que você não é um enganado que está participando de reuniões, de cultos e atividades, mas que ainda não desfrutou do verdadeiro poder do Senhor Jesus que nos livra das paixões e das corrupções? E o texto diz que aquele que assim não age com fé, com piedade, com perseverança, com amor, com domínio próprio, que continua escravo das paixões, ele é o quê? Cego. Ele não consegue ver o que o Senhor fez, que o Senhor nos livrou do pecado, porque na verdade não livrou, porque você continuou se deixar escravo do pecado. Por isso você é cego, você continua escravo achando que é livre. Mas o texto de Pedro, ainda lá no capítulo 3, traz mais um aspecto da obra do Senhor Jesus que age nas nossas vidas. Capítulo 3, verso 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, para que o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepidoso e os trondo e os elementos se desfarão abrazados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas estas coisas vão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia do Senhor, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrazados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Então, Pedro está tratando aqui nessa epístola de falsos profetas, de falsos mestres que haviam se infiltrado na igreja e entre os ensinos desse povo, dessa gente que estava lá se dizendo profeta, se dizendo líder, havia um ensino de que a volta de Jesus era uma lenda, de que isso era uma bobagem, de que isso era coisa inventada, que Jesus não ia voltar a coisa nenhuma, que desde que, como diz o ditado, desde que o mundo é mundo, as coisas continuam como são e Jesus não vai voltar. E uma das características desse povo e da heresia que envolvia a igreja nesse tempo, chamada o gnosticismo, é que entre uma das vertentes exatamente a qual Pedro está combatendo, é que o povo, esses líderes, eles davam muita ênfase ao conhecimento das coisas, ao conhecimento esotérico das coisas. Então, a mente e o conhecimento é que é o de mais soberano e importante que nós podemos ter. Então, o conhecimento de Jesus, das coisas de Jesus, é aquilo que vai te salvar, é aquilo que vai te dar o prazer de viver. E as coisas que você pratica na carne não tem nenhuma importância, não tem nenhuma relevância, você pode viver e praticar as coisas na carne sem nenhum problema. Irmãos, você vê hoje essa heresia ainda que disfarçada nas nossas igrejas? Que o que importa é você estar cantando, louvando, participando, frequentando algum culto, conhecimento de Jesus, você aceitou Jesus, você aceitou Jesus, está bom, já está ótimo assim, você aceitou Jesus, você está salvo, as coisas que importam são essas, é aquilo que você professa, é a fé que você afirma, agora as coisas da vida, como diz, a carne é fraca, não tem jeito, então deixa para lá isso aí. Final de contas, Deus vai olhar e vai ver, não, mas esse também é um filho de Deus e vai arrebatar você e vai levar você para a eternidade. É a mesma heresia que continua viva e que Pedro está combatendo aqui. Nós vamos ler daqui a pouco mais um texto que Pedro fala com mais clareza, mas Pedro está reafirmando algo fundamental da obra de Cristo que é a sua volta. Pedro está dizendo, o Senhor vai sim voltar e para aqueles que dizem que o tempo passa e nada muda, ele está dizendo, lembre-se que para Deus um dia é como mil anos, mil anos como um dia e o Senhor só não voltou porque o Senhor é longânimo e pela misericórdia dele, ele ainda aguarda que todos cheguem ao arrependimento, que todos cheguem a essa liberdade de ser livre da natureza, das paixões, da carne, das paixões humanas e quando o texto usa aqui a palavra longânimo, a origem dessa palavra vem do julgamento, é como se a mão de Deus estivesse sendo levantada para julgar o povo e como se Deus retardasse o levantar das mãos, Deus agindo com a mão lenta, com longanimidade, algo que lembra realmente longo, porque Deus espera que as pessoas abram os olhos antes que sua mão esteja levantada, porque aí quando a mão é levantada a justiça é executada, essa é a figura do longânimo, o céu está aguardando, mas a igreja continua a viver dessa forma, como se o que importa é aquilo que a nossa mente ouviu, é aquilo que a gente crê e aquilo que a gente vive simplesmente não tem valor, mas aí o texto vai trazer os ensinamentos, as afirmações de que esta fé, esta obra de Cristo vai aplicar nas nossas vidas e o texto vai dizer o que? que aqueles que aguardam o Senhor com fé, aqueles que esperam no Senhor, eles vão ter uma vida em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do Senhor, porque quando o Senhor vir, a justiça vai ser executada, a terra toda vai ser tocada, porque o texto diz que vai haver um estrondo, vão haver elementos da natureza, vão ser tocados pela justiça e pela volta do Senhor, mas nós que esperamos no Senhor, esperamos de que forma? Em santo procedimento e piedade, e nós buscamos apressar a vinda do dia de Deus, apressar a vinda do Senhor, orar pela vinda do Senhor, divulgar o seu nome, anunciar, é isso que o texto diz que vai acontecer, que deve acontecer em nós, e aí mais uma vez eu pergunto, você realmente deseja, anseia e espera? em santo procedimento e piedade a vinda do Senhor, o teu coração deseja que esse tempo seja abreviado, porque se o seu coração não deseja, com tristeza eu digo para você, pode ser que o Espírito do Senhor não habite em você, porque aqueles cujo Espírito do Senhor habitam, estes desejam a volta do Senhor para agora, não é para daqui um pouco, para agora, para hoje a noite, para antes da mensagem terminar, para antes de eu chegar em casa, eu quero que o Senhor volte, porque eu tenho plena consciência de que aquilo que o Senhor tem reservado para nós, para mim, é muito maior do que qualquer coisa que eu possa viver, do que qualquer prazer que eu possa desfrutar, mas como eu espero isso? Em santo procedimento e piedade. irmãos, a gente fala muito da volta de Jesus e nós somos muito bons para papagaiar e muito ruins para viver, porque quando a igreja primitiva lá em Atos revelada agia, o que que eles faziam? Eles vendiam todas as coisas, não é isso que o texto diz? E traziam aos pés, aos pés dos apóstolos para que fosse distribuído para quem tinha necessidade. e por que eles vão fazer e agir dessa forma, irmãos? E nós vamos ver na história da igreja que sempre que o mover de avivamento acontece, de que a igreja é tocada pelo Espírito Santo e que a volta do Senhor torna-se um anseio muito forte da igreja, há algo que movimenta a questão social do povo. Porque qual era a mente do povo? Para que eu vou guardar estas coisas? Para que eu vou guardar bens e enriquecer e fazer uma grande conta bancária? Para que eu vou me resguardar de tantas coisas se o Senhor já está por vir? A igreja de Atos esperava a volta do Senhor enquanto eles ainda estavam vivos. E sempre que a igreja é avivada, ela guarda a volta do Senhor para a sua geração ainda. Isso não significa, irmãos, que eu estou dizendo, então vamos vender tudo, vamos trazer, vamos doar. Mas devemos pensar assim, senão estamos nos preocupando tanto com as coisas da vida, esquecendo-nos de que o Senhor pode vir como o ladrão da noite, a obra de Cristo está assim revelada e assim Ele virá. Será que Ele não vai voltar realmente amanhã? Onde você está depositando as esperanças? Onde você está depositando a sua segurança? Será que você tem agido realmente com piedade? Realmente com olhos que procuram nas questões sociais aqueles que estão necessitados, que estão precisando? Aqueles que precisam de ajuda? Aqueles que precisam de uma mão estendida? E quando olhamos para a igreja hoje, a gente vê uma igreja que busca o quê? mais, mais, uma igreja onde o verdadeiro cristão ele é o quê? Ele é bem sucedido, financeiramente. Não é isso que você ouve? A igreja que retém quando a gente olha para a igreja de Cristo com a expectativa da volta do Senhor, era uma igreja que doava. Hoje é uma igreja que retém, que busca para si. mas, irmãos, Pedro ainda continua falando a respeito do caráter das pessoas. Como eu disse, a Escritura nos revela o caráter. E lá no capítulo 2, vamos voltar. Capítulo 2, verso 4. Pedro vai continuar falando desses falsos profetas. Pedro, segunda carta, onde nós estamos, capítulo 2, verso 4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça e mais sete pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo as cinzas, as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa. cada dia por causa das obras iníquas daqueles e porque o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que seguindo a carne andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos embora maiores em força e poder não proferem contra elas juízo e infame na presença do Senhor. Estes, todavia como brutos, irracionais, naturalmente feitos pela presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição, também hão de ser destruídos. Irmãos, aqui Pedro está falando e usando o exemplo do dilúvio e do exemplo de Sodoma e Gomorra e ele está falando daqueles que viviam impiedosamente e é um exemplo de como a justiça de Deus vai ser executada no fim dos tempos, da mesma forma como foi executada no dilúvio, da mesma forma como foi executada em Sodoma e Gomorra, vai ser executada no dia da volta do Senhor sobre aqueles que são impiedosos, insubordinados. E aí o texto vai retratar o caráter daquele que vive sobre a ação do Espírito Santo. O que ele fala a respeito de Ló? De que Ló ao olhar a sociedade onde ele vivia, ao olhar o povo onde ele vivia, aquilo corroía o seu coração. Aquilo incomodava o seu coração. Ló não sentia-se tranquilo e à vontade para tocar naturalmente a sua vida no meio da corrupção daquele povo. o coração de Ló queimava e ardia. O texto diz isso, ele é afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Ló não conseguia olhar para a sociedade e não enxergar aquilo que a sociedade estava vivendo e fazendo longe dos caminhos do Senhor. Mas quantos de nós olhamos para a sociedade e ao invés daquilo afringir as nossas vidas, ao invés daquilo tocar no nosso coração, nos trazendo tristeza por aquele povo, por aquela gente, nós sentimos o desejo de viver e fazer exatamente o que eles fazem. nós sentimos como que uma saudade e nos sentimos prisioneiros de uma fé que nos impede de desfrutar dos prazeres da vida. Isso só retrata um coração que não conheceu a obra de Cristo. Porque se você se sente escravizado e se servir ao Senhor para você é um fardo, é porque este fardo não é o fardo de Cristo, porque o fardo de Cristo é leve. Mas quantos de nós vivem numa escravidão olhando para o mundo e falam se eu pudesse mas não posso, não posso. Enquanto que Ló olhar para esse povo chorava, seu coração se queimava. Mas Pedro também está falando a respeito destes líderes infiltrados na igreja e vai dizer que este povo era um povo que menos prezava qualquer governo, eram atrevidos, arrogantes e não temiam difamar autoridades superiores. Essas autoridades superiores poderiam ser traduzidas também como seres celestiais ou como anjos. O verso 11 vai falar ao passo que anjos, então no contexto nós poderíamos pensar em anjos, mas a ideia que o texto está trazendo aqui é de que estas pessoas não se colocam debaixo de autoridade. Que autoridade é esta? Autoridade espiritual. Não está falando aqui de autoridade no sentido de governo social ou de governo institucional, mas de autoridade espiritual. E a autoridade espiritual é diferente da autoridade da forma como ela age no mundo. Como acontece na sociedade autoridade? Ela é o que? Hierárquica. Você tem uma hierarquia onde um é superior ao outro em hierarquia e as ordens e autoridade é exercida de cima para baixo. Mas a autoridade espiritual ela é exercida através dos dons espirituais. E a autoridade espiritual ela é exercida diante da função que você está exercendo naquele momento. O que significa isso? Significa que não há hierarquia. Não há um maior e outro menor. Não significa que qualquer um de nós tem uma posição maior do que o outro. Mas significa que todos nós devemos nos sujeitar como nós vamos ler ou vou citar pelo menos Efésios 5 21 Paulo vai dizer sujeitai-vos uns aos outros em amor no temor de Cristo. O próprio Paulo também vai dizer em Filipenses 2 3 nada façais por partidarismo ou vanglória mas por humildade considerando cada um os outros superiores a si mesmo. A autoridade espiritual ela é exercida quando você enxerga na vida do outro a presença do Espírito Santo e você enxerga o exercício de dons naquela pessoa e você se coloca debaixo debaixo da autoridade dele é isso que o texto está dizendo que aqueles falsos mestres que aqueles falsos profetas que aquele falso povo de Deus não se colocava debaixo da autoridade mas irmãos que tristeza nós olharmos para a igreja e olharmos para a nossa igreja e vemos que nós não nos submetemos a autoridade porque a autoridade retratada aqui é aquela autoridade que não olha para as questões sociais ou para institucionais e eu quero perguntar para você porque você pode estar se perguntando mas pastor como eu sei se eu estou ou não estou debaixo de autoridade qual foi a última vez que você foi abençoado com uma palavra com uma ação com um gesto com um ensinamento de um irmão seu que não seja o pastor qual foi a última vez que alguém chegou para você de repente para te corrigir para falar algo para você sem ser o pastor porque nós institucionamos a ação do exercício do dom pastoral o dom pastoral é dom é exercício de um dom não é algo institucional de autoridade sobre a igreja qual foi a última vez que você teve a oportunidade de sentar com alguém ser ministrado por alguém que não exerça dentro da igreja nenhum cargo nenhuma função notória não está no louvor não está em lugar nenhum ele é desconhecido ninguém sabe mas você sentou com ele e ele abençoou a sua vida quando foi? ou você só se lembra do senhor falando e agindo na sua vida através do pastor através do ministério de música através de pessoas que exercem funções e quando a gente olha lá para a igreja de atos nós vamos ver que a igreja e o povo agia e havia aquilo que nós chamamos de mutualidade o povo se abençoava isso é estar sujeito um ao outro isso é estar vivendo debaixo de autoridade espiritual será que você realmente tem vivido debaixo de autoridade? e Pedro próprio Pedro vai dizer lá na primeira carta que vamos ler primeiro volta um pouquinho lá para a primeira carta de Pedro capítulo 5 verso 5 1 Pedro 5 verso 5 rogo-vos igualmente aos jovens sede submissos aos que são mais velhos outros sim no trato de uns com os outros singivos de toda humildade porque Deus resiste aos soberbos contudo aos humildes concede a sua graça humilhai-vos portanto sob a poderosa mão de Deus para que ele em tempo oportuno vos exalte lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós o texto diz que Deus faz o que com os soberbos resiste e quem não se submete é o que o texto está dizendo quem não se submete quem não age com humildade quem não é submisso é o que? soberbo é o que o texto diz é soberbo e essa palavra usada aqui por Pedro como resiste é uma palavra de origem na guerra é a resistência em batalha você está sendo atacado por um exército você está em guerra em batalha e você está resistindo é isso que o texto diz que Deus faz com o soberbo ele resiste ele guerreia contra o soberbo tamanho o desprezo de Deus pela soberba pelos soberbos mas irmãos a nossa maior dificuldade não é compreender de que a soberba é pecado a nossa maior dificuldade é nos ver como soberbos você quer ver um exemplo? você conhece alguém soberbo? quem conhece alguém soberbo? você conhece tem um cara que ele é arrogante ele é mitidão alguém conhece? pode levantar a mão quem conhece? todo mundo conhece não conhece? eu conheço gente soberba gente arrogante você já teve o desprazer de cruzar com algum arrogante? do cara tratar você e você meu Deus mas o cara parece que é Deus e eu sou o verme parte do verme está certo mas né? mas ele não é Deus agora quem aqui é soberbo? e arrogante mas é difícil a gente não consegue se identificar a gente não consegue ver a nossa soberba e a soberba vai começar a aparecer na nossa vida quando a gente começa a olhar para as pessoas e a gente começa a ver e achar que a gente está no nível sempre um pouquinho superior do que a maioria a gente começa a olhar para a igreja e dizer assim é, eu estou estou melhorzinho isso aí não dá para me aconselhar porque isso aí está fraco porque esse também não dá é, só sobrou o pastor e olha lá porque o pastor ainda estou quase isso é soberba você tem amigos que você possa sentar com ele e abrir o seu coração e confessar os seus pecados? porque a palavra nos ensina a confessar os pecados não ensina? por que nós não confessamos? por soberba a gente quer esconder a gente quer ser aquilo que a gente não é e aí quando nós confessamos nós nos sentimos diminuídos e a gente quer continuar naquela posição de soberba e arrogância mostrando aquilo que a gente não é com quantos amigos você tem essa liberdade de deixar que ele exerça essa autoridade sobre você está entendendo o que é se subjulgar o que é se sujeitar é você ter um amigo que você confia e você pode dizer a ele sim eu tenho agido desta, desta e desta e desta forma eu preciso que você ore comigo e ore por mim se você não tem pode ser que você seja um soberbo que você esteja entre esses falsos que estava no meio do povo eu lembro quando meu pai dentro dos tantos erros que ele cometeu numa das conversas que ele teve com o pastor que o pastoreava o pastor perguntou ele Dona Eliana quais são os teus amigos? amigos? não amigos que você pode ligar e abrir o teu coração meu pai é amigos íntimos não tem você é soberbo porque você não acha ninguém digno da sua confiança ninguém é digno da sua confiança ninguém é tão digno que possa ouvir a sua confissão e o seu coração só Deus você é tão bom que só Deus pode ouvir aquilo que vai no seu coração irmãos mas que triste a gente ver que esse sujeitar-vos acontece na igreja no mesmo princípio que acontece no mundo por que eu digo isso? irmãos é comum um pastor de igreja pequena pregar numa igreja grande? é comum? é coisa simples uma pergunta simples não é comum por que não é comum? por que não é comum? qual é o princípio bíblico que nós podemos usar? qual é o princípio do céu que nós podemos dizer de que não pastor de igreja grande prega em igreja grande e prega em igreja pequena isso é comum não é comum? a gente chamar um pastor para pregar na igreja a gente sempre vai ter a tendência nós a procurar um pastor de uma igreja no mínimo do tamanho parecido com a nossa ou maior aí a gente chama ele vem e prega e aí a gente se submete a autoridade dele por que ele é o pastor de uma grande igreja? mas que difícil a gente chamar um pastor de uma igreja pequenininha lá no fundo para vir pregar aqui por que? porque esse é o conceito da sociedade irmãos que está lá dentro da nossa cabeça aquele que é da igreja grande aquele que tem mais ele pode mais e você vai ver dentro da igreja quem exerce autoridade na igreja na grande maioria das vezes é quem tem mais literalmente mas isso não é só um problema de quem tem mais é de quem tem menos também porque não se julga e não se deixa agir pelo poder de Deus e se diminui me lembro lá da primeira igreja de Curitiba no ministério de surdos aonde chega um tenente visitante na igreja e ele foi convidado pela igreja por um amigo do ministério nosso lá que era soldado e eles eram do mesmo quartel e aquele tenente se converte no culto e aí quem passa a discipular aquele tenente é o soldado e ele discipula aquele tenente e aí nós preparando um evento que teríamos lá com os surdos o Enos e o soldado ele exercia um cargo de liderança dentro do evento ele coordenava equipes e o tenente estava lá na equipe dele e o soldado disse agora você faz aqui vai ali corre lá e faz não sei o que e eu olhando aquilo que alegria no meu coração ver que ali na igreja não interessava quem era tenente quem era soldado interessava a autoridade espiritual que foi dada ao soldado e o tenente se julgava e eu cheguei os dois e me perguntei como é que funciona lá no quartel aí o tenente não lá no quartel ele tem que andar bonitinho lá eu que mando porque lá a autoridade sou eu aqui é ele aqui é ele ele abençoou a minha vida ele tem me discipulado ele tem sido um exemplo para mim mas isso é o reflexo de um coração que se humilhou diante da poderosa mão de Deus e que se deixa abençoar pelas pessoas lembro no estacionamento lá do Bacacheri acho que até já contei aqui onde tinha uma equipe que ficava cuidando dos carros que entravam para o estacionamento para poder estacionar certinho e dentro daquela equipe haviam pessoas de todo tipo ali da igreja e havia um deles que era diretor-presidente da Electrolux lá em Curitiba fábrica da Electrolux em Curitiba e ele botava o jalecão com aquela coisa fosforescente florescente sei lá eu e está lá no estacionamento aí daqui a pouco chega o irmãozinho e ele assim aqui não, para aqui não, não quer parar eu vou parar lá não, mas aqui vai ficar melhor lá vai atrapalhar não, não sei o que e ele por favor irmão eu vou falar com o pastor você é muito metido aí ele assim não sei o senhor só pode parar onde quiser o homem estava ali voluntariamente tentando organizar as coisas e ele não era o líder do estacionamento ele estava sujeito a outra liderança ali aí chega um cidadão e não aceita ser abençoado por alguém que está ali para abençoar ele não aceita a autoridade sobre a sua vida não aceita será que você tem aceitado autoridade sobre a sua vida será que você tem tido um coração disposto a ser abençoado porque isto é uma característica que a obra revelada de Cristo faz nas nossas vidas ele transforma o nosso coração num coração desejoso de ser abençoado de ser tratado de receber a autoridade das pessoas a obra de Cristo não nos faz querer exercer autoridade a obra de Cristo nos faz desejar servir e nunca ninguém que recebe os dons do Espírito precisa chamar para si a autoridade e chamar o povo na autoridade porque o próprio Senhor Jesus diz que ele recebeu toda a autoridade toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra porém ele veio para servir mas como nós vemos diante e no meio do povo de Deus as pessoas buscando autoridade posições e não serviço e não está sujeito e não colocar-se sob autoridade quantas vezes nós temos agido como Tomé Tomé recebe o testemunho dos apóstolos de que Jesus havia ressuscitado e havia aparecido para ele e ele crê não crê ah não se eu não ver eu não creio Jesus precisou aparecer a ele porque Tomé na sua soberba na sua arrogância não conseguiu se sujeitar e perceber a verdade sendo revelada na vida dele através de outros assim como aqueles discípulos no caminho de Emmaus e eu quando penso naqueles discípulos eles eram próximos do Senhor porque o texto diz que eles quando viram Jesus partir o pão os olhos foram abertos eles de alguma forma já tinham partido o pão com Jesus já tinham ceado com Jesus então eles eram no mínimo um dos setenta ali a Bíblia não afirma isso eu estou dizendo no meu entendimento e na interpretação da palavra de que possivelmente eles eram um dos setenta e quando Jesus está caminhando com eles ali e Jesus começa a questioná-los eles vão dizer o que? ah a gente achava que ele haveria de remir Israel mas ele morreu é bem verdade que as mulheres aí dizem que ele ressuscitou e aí Jesus diz o que? oh nécios oh nécios oh ignorantes duros soberbos olhe para as escrituras irmãos por que que eles não creram no testemunho das mulheres porque você bem sabe que naquela época naquela sociedade o testemunho da mulher não era válido não era considerado a mulher era inferior e eles deixaram de ser abençoados e de crer com antecedência e de testemunhar com antecedência da volta de Jesus porque eram soberbos mas Jesus ainda na sua misericórdia apareceu a eles mas irmãos quando a gente vê o exemplo de Pedro aqui nessa segunda carta e a gente vai ver o quanto Pedro aprendeu vai lá na última última folha aí da carta de Pedro capítulo 3 verso 14 por esta razão pois amados esperando estas coisas estas coisas que ele diz que estamos esperando mas é as coisas a respeito da volta de Jesus empenhar-vos por seres achados por ele em paz sem mácula irrepreensíveis e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada ao falar acerca destes assuntos como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles vós pois amados prevenidos como estáis de antemão acautelaivos não suceda que arrastados pelo erro destes insubordinados descaiais da vossa própria firmeza antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a ele seja a glória tanto agora como no dia eterno irmãos Pedro o apóstolo Pedro Pedro era um dos doze Pedro viu Jesus fazer diversos milagres Pedro presenciou milagres Pedro apesar de ter afundado caminhou alguns passos sobre as águas Pedro já tinha aqui visto o Senhor ressurreto Pedro já havia pregado e três mil pessoas haviam se convertido só na primeira mensagem que Pedro trouxe Pedro caminhava e fazia milagres por onde ele ia mas aí Pedro vai dizer a respeito de Paulo que é um amado irmão lembrando que Pedro já tinha tido um probleminha com Paulo sabe disso que Paulo teve um determinado momento lá em Atos que Paulo meteu o dedo na cara de Pedro e falou você está agindo errado e a briga foi feia mas aqui Pedro está falando nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada Pedro aqui está se colocando nesse instante a respeito das coisas reveladas a Paulo e de que ele escreveu ele está se sujeitando a Paulo porque ele entende que Paulo recebeu o dom de sabedoria segundo a sabedoria que lhe foi dada escreve umas coisas difíceis de entender não é fácil é difícil de entender você consegue imaginar um apóstolo falar uma coisa assim isso é difícil esse Paulo escreve uns negócios aqui difíceis o coração de Paulo tratado se submete a autoridade de Pedro se submete a autoridade de Paulo e sem nenhum pudor sem nenhuma vergonha sem nenhuma falsa modéstia ele diz é difícil como que eles fazem eu não entendo tudo não porque a sabedoria dele excede a minha mas uma coisa sei cuidado porque há aqueles que deturpam essas coisas Pedro se submete e Pedro não era um qualquer no reino de Deus será que você tem se submetido às pessoas tem pessoas abençoando a sua vida tem pessoas das quais você pode se colocar debaixo da autoridade delas que não estejam aqui à frente e aí irmãos o que mais mexe no meu coração é quando a gente pensa no exemplo de Jesus e lá em Lucas para finalizar no capítulo 2 a história verso 51 uma passagem muito conhecida de que quando Jesus vai ao templo e os seus pais Maria e José vão embora achando que ele está no meio lá da caravana e ele fica no templo e aí o texto vai dizer que quando eles encontram Jesus no templo Jesus estava sentado no meio dos doutores e estava o que? ouvindo e interrogando e Jesus aqui já tinha o entendimento de que ele era filho de Deus mas ele estava no meio dos doutores e essa palavra aqui traduzida por ouvir e interrogar é o mesmo conceito do estudo do debate do aprendizado ele estava perguntando interrogando com interesse não era um questionamento como quem afronta como quem questiona a veracidade daquilo mas de como quem quer aprender e ouvindo no conceito de aprendizado ele não estava confrontando ele estava interrogando a fim de conhecer mais das escrituras porque ele estava lá junto com os mestres e os doutores Jesus em sendo Deus porém esvaziado se submete a autoridade daquelas pessoas para que ele pudesse aprender e o texto você vai ler até o final vai dizer o que que Jesus era submisso aos seus pais aprendia com ele se colocou sob autoridade e o texto diz que ele crescia em estatura sabedoria e graça Jesus para poder cumprir sua obra precisou se sujeitar a pessoas você consegue entender o tamanho disso? o próprio Deus se sujeitar a pessoas as vezes a gente pensa e eu compartilhei com os adolescentes um dia desse lá no Renovo de que Jesus como que se tivesse num determinado momento a sua mente abriu e a revelação toda entrou e aí ele sabia de tudo ele conheceu todas as escrituras ele compreendeu a sua obra ele entendeu que era filho de Deus ele entendeu que ia morrer na cruz irmãos no contexto dessa palavra lá de Lucas significa que Jesus ao crescer em estatura graça e sabedoria ele foi compreendendo a sua obra e aí nós vamos ver lá em Hebreus que vai dizer que Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e de que ele tendo sido aperfeiçoado porque ele era imperfeito não no sentido de maturidade ele tornou-se aperfeiçoado para o cumprimento da obra Jesus entendeu ao estudar as escrituras ao ouvir as histórias da sua mãe as histórias de José ao ouvir as histórias das pessoas ao interrogar os doutores ao estudar as escrituras o espírito então foi revelando a ele de que ele era o filho de Deus o Messias e o espírito testificou no espírito dele não foi algo que como um passe de mágica entrou na mente de Jesus o texto diz que Jesus crescia em graça será que você tem seguido o mesmo exemplo de Jesus tem tido um coração desejoso de aprender tem tido prazer de se submeter de ser abençoado por pessoas ou quem sabe você não tem se colocado numa posição de soberba de autoridade de arrogância e o Senhor tem lutado contra você eu lembro do meu primeiro ano de seminários toda semana tinha culto na capela e sempre quem pregava eram os formandos cada semana um formando pregava os futuros pastores e eu lembro que naquele meu primeiro segundo culto que o primeiro culto era de abertura então era o reitor que pregava naquele segundo culto aquele formando então começar a mensagem ele diz sim vocês sabem que é muito difícil estar aqui porque é muito difícil pregar pra pastores e eu naquele primeiro ano do seminário aquela palavra bateu no meu coração e me trouxe um incômodo porque naquele mesmo instante eu pensei mas deveria ser mais fácil pregar pra pastores deveria ser o povo mais fácil de se pregar afinal de contas estão ali porque afirmam ter recebido o dom pastoral ter recebido do Senhor esta vocação de servir de anunciar e de falar da palavra de Deus mas por que é difícil e essa é uma afirmação que é no meio dos pastores muito verdadeira e muito falada é difícil pregar pra outros pastores por que porque os pastores se colocam em posição de autoridade e eu fui perguntar pra aquele pra aquele pastor pra aquele pregador por que é difícil porque eles ficam analisando porque eles ficam procurando erros porque eles ficam vendo se a gente não vai deslizar de que jeito a gente falou eu falei mas eles deviam procurar a revelação de Deus nas escrituras quem sabe nós não somos assim e fico pensando se talvez Pedro viesse pregar aqui e começasse a falar assim nós fomos irmãos lá pegar uns peixes e voltemos e as coisas deram errado mas o Senhor Jesus apareceu e mandou nós jogar a rede e a rede veio estourando de peixe será que nós íamos dar ouvido a esse homem? mas é assim que Pedro falava lá no linguajar dele era um homem inculto dentro do conceito da sociedade inculto na carta de Pedro e de João há erros de grego é escrito em grego e há erros ortográficos graves em grego porque ele escrevia do jeito que falava mas hoje nós procuramos os pregadores mais eloquentes aqueles que tem a melhor retórica aqueles que não erram no português aqueles que prendem mais a nossa atenção aqueles que nós ficamos mas não procuramos aprender a revelação de Deus e da mesma forma isso vai acontecer no seu dia a dia você está procurando pessoas grandes para abençoar você e o Senhor quer usar os pequenos os pequeninos como ele diz das crianças para abençoar você enquanto você estiver procurando os grandes você vai deixar de ser abençoado e talvez o seu coração não seja um coração que esteja sujeito e humilhado diante de Deus talvez o seu coração não seja um coração que desfrutou da obra de Cristo e talvez quem sabe nessa noite você possa se converter e desfrutar da eficácia da obra do Senhor Jesus e aprender a se sujeitar uns aos outros independente de classe social independente de conhecimento teórico ou não mas se sujeitar a uma autoridade espiritual derramada pelo Senhor na vida de todos aqueles que foram tocados e transformados pela obra do Senhor Jesus e o Senhor Jesus